Olá turma, estamos de volta pelas ondas para o segundo episódio de hoje. Globalização, desigualdade, efeitos dessa realidade nos indicadores sociais. Na aula anterior, estávamos falando sobre, fechando-os, falando sobre natalidade e mortalidade. Mostrei para os tênis os fatores que contribuem para o aumento ou a redução da natalidade e mortalidade. Urbanização, trabalho, saúde, educação, lembra lá? Exatamente. Vamos ainda continuando o nosso segundo episódio de hoje, sobre essa relação da globalização e a desigualdade do mundo atual. Olha só, deixa eu passar aqui. Aqui é o que eu estava falando para vocês já no final da aula. Aqui você tem uma comparação da taxa de natalidade, natalidade, entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Olha só, nos países desenvolvidos, a taxa de natalidade estável ou reduzida. É, professor, nos países ricos. As mulheres têm poucos filhos. Por quê? Saúde. Elas têm acesso a contraceptivos, esterilização. Educação. Elas estão comprometidas com a capacitação, a educação e o mercado de trabalho. Estudam muito mais, né? E aí você tem um planejamento, as famílias se planejam quando vão ter os filhos. Então, cada vez mais, as mulheres no mercado de trabalho, trabalham, gente. E uma mulher que trabalha, ela não vai ter como ter muitos filhos. Ela está envolvida no seu trabalho. E aí você tem, como eu já falei anteriormente, os medicamentos, a saúde. É uma outra realidade. Por isso que mulheres, em países desenvolvidos, têm menos filhos. E em países subdesenvolvidos, famosos países pobres, aí ela é o quê? Elevada devido aos problemas sociais. Mas, infelizmente, as mulheres têm muito mais filhos comprometendo a sua realidade. Porque a questão das políticas públicas de emprego e saúde são ineficientes, ou seja, são precários. O acesso à saúde, falo dos médicos contraceptivos, a educação, ou seja, o estudo, a qualificação, a pós-graduação. É mais precário, né, gente? A mulher nos países pobres, infelizmente, não tem acesso a essa educação. Fica difícil para elas, né? Sem falar da situação de pobreza. E aí o trabalho, falta recursos, qualidade de vida baixa. Tudo isso vai contribuir para aumento da taxa de natalidade. Agora, eu queria ponderar uma coisa. Nos países ricos, aí agora eu estou te falando da Europa, Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Essa galerinha aí, gente, que as mulheres têm poucos filhos. Aí já é problema. Por quê? Porque já há algumas décadas, não é de hoje, as mulheres, nos países extremamente ricos, não estão tendo muitos filhos. É, não estão tendo muitos filhos. E aí, professor? Olha, como as mulheres não estão tendo muitos filhos, o número de jovens vem diminuindo. Claro, se o número de jovens vem diminuindo, o que está acontecendo? O número de adultos também está diminuindo, porque se eu tenho poucos jovens, já há alguns anos. Se há mais de 20 anos, 30 anos, as mulheres europeias, por exemplo, já não estavam tendo muitos filhos. Há mais de 20 anos, lá já tem poucos jovens, já tinham poucos jovens. O que está acontecendo hoje? Poucos adultos. E qual o problema de ter poucos adultos? Quem vai trabalhar, gente? Quem é que vai sustentar os idosos e os jovens para trabalhar? São os adultos. Marcelo? Então, os europeus, com a natalidade baixa, diminuíram os jovens e agora vêm diminuindo. Agora não, os adultos. Aí a economia está sentindo, gente. Preste atenção, galera. Eu preciso de trabalhadores na construção civil, na agricultura, no extrativismo, vegetal, mineral. Eu preciso de trabalhadores no comércio. Trabalhadores, gente, na sua maioria, são adultos. O que está acontecendo com os adultos na Europa? O seu quantidade está diminuindo. Aí o país está sofrendo com isso. Então, essa redução da taxa de natalidade, ela está gerando sérias consequências para a Europa, por exemplo. Tem países europeus, gente, que a população está muito envelhecida, chegando aí a mais de 30%, 35% de idosos. Nós, daqui a uma década e meia, vamos ter 25% de idosos. De cada quatro brasileiros, um vai ser idoso daqui a 15 anos, mais ou menos. Na Europa, eles já têm isso. O Japão é um país que está envelhecendo muito rapidamente. A população japonesa, daqui a uns anos, 40% vai ser de idosos. Isso é impressionante, gente. Porque o idoso, gente, na sua maioria, claro, ele não trabalha, gente. Ele é idoso. E aí eu vou ter um mundo de idosos, pouco jovem, pouco adulto. Ih, professor. A população está envelhecendo, galera. Isso está contribuindo para a economia. Aliás, está prejudicando a economia. Você sabe o que os europeus, muitos países estão fazendo? Atraindo trabalhadores de outros países. O que eles menos queriam, o que eles mais temiam, estão tendo que fazer. Estimulando a migração. Eu tenho uma pá de colegas que moram, sabe aonde? Em Portugal. Recentemente, a filha de um amigo meu foi morar em Coimbra para estudar. E lá eles estão chamando. Porque não tem, gente. Eles estão envelhecendo. Aí isso gera uma migração de povos de outros países. Gerando o fenômeno da estrangeirização. E o que ainda está sustentando boa parte das atividades são os estrangeiros. Impressionante, né? Eles estão querendo estimular, querendo não, já há alguns anos, estimulam a natalidade. Pedem para as mulheres terem filhos lá. Até estimulam com redução de imposto, ajuda financeira. É uma série de fantagens que o governo dá para a mulher ter filho, porque senão... Só que a europeia não quer ter filho. O estilo de vida, a realidade dela... Até porque a europeia está envelhecida também. O número de jovens, mulheres adultas em idade de procreação reduziu, gente. As europeias estão caminhando, na sua maioria, para meia-idade. Aí o problema é sério. Bora, mulheres, tenham um filho. Não, já tenho 35, tenho 40, não quero ter mais. E aqui na minha rua, a maioria tem a minha idade, 35, 40. Nós não vamos ter filho. Não adianta o governo estimular. Não é só porque elas não querem, é por causa da idade. Então, essa natalidade, quando ela reduz muito, quando a natalidade reduz muito, diminui jovem, diminui adulto para trabalhar. Quando a mortalidade diminui, isso é lógico, é uma maravilha, as pessoas estão morrendo menos, ótimo. Mas um país que é a mortalidade, como o Brasil, por exemplo. Brasil, a mortalidade no Brasil vem diminuindo, graças a Deus. Menos pessoas morrendo, graças a Deus. As pessoas vivendo mais, graças a Deus. um aluno diz, professor, você tem medo da velhice? Eu disse, não, eu tenho medo é de não envelhecer. Não tenho medo da velhice, eu tenho medo é de não envelhecer. Quero envelhecer. Quem não quer envelhecer? Ninguém quer, mas ao mesmo tempo quer. Eu não quero ficar velho. Não quer ficar velho? Isso quer dizer o quê? Não, não, eu quero. Ah, tá, pronto. Não, não quero nenhum, não quero ficar velho. Não quer ficar velho? Não, não, não. Ah, entendi. Eu quero ficar velho. Velhice? Eu quero envelhecer. Graças a Deus que o brasileiro está vivendo mais, principalmente as mulheres que vivem mais do que os homens no Brasil. Ótimo. Mas isso vem seguido de responsabilidade. porque se eu tenho daqui a alguns anos 25% da população de idosos, de cada quatro brasileiros, um é idoso, isso requer custo, é caro, é gasto. E lá na Europa, o percentual de idosos está caminhando lá para os 40% em muitos países. Aí eles estão tendo que sustentar esses idosos, que merecem ser sustentados. mas quem é que sustenta esses idosos? É quem trabalha, quem? Os adultos. Como é que está lá? Reduzido. É, professor, isso é uma conjuntura. Então, se morre menos, aumenta idoso, tem que custear. Se diminui o número de filhos, menos gente para trabalhar, aí vai ter que custear. Qual é uma das soluções que eles fazem? é investir em tecnologia. Investir em tecnologia, por exemplo. Quantas pessoas eram necessárias para construir um prédio de tantos andares? Com a tecnologia que tinham da época, precisava de tantos trabalhadores. Nós não temos. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. A construção civil. A construção civil, gente, está precisando de trabalhadores e não tem. Vem reduzindo. Aí o que é que os construtores e as tecnologias? Desenvolvem equipamentos de construção com mais máquinas, mais equipamentos, mais tecnologias, substituindo o trabalho humano lá na obra. Ah, professor, é por isso que a gente escuta falar que chineses, que apesar de ter muitos trabalhadores lá, que indianos e galera do Catar e da Europa constroem rapidamente. Professor, em poucos dias está feito o prédio. Não é muito trabalhador ali não, gente. É tecnologia. É aí a saída dos europeus. suprir a carência de mão de obra por tecnologia. Mas nem sempre é possível. Falta trabalhador. Há vagas. Na Europa Nórdica, Noruega, Suécia, Filha, é que é cruel essa situação. Eles propõem facilidade para quem queira morar lá. o que eles menos queriam era isso. É trazer gente de fora, mas estão tendo que fazer. Porque essas pessoas chegam de fora, suprem a mão de obra, a necessidade, e acabam tendo os filhos lá, os estrangeiros. Aí eles chamam de rejuvenescimento. Alguns países europeus estão vivendo rejuvenescimento. A população está começando a aumentar um pouquinho o número de jovens por conta dos estrangeiros que estão chegando e tendo filhos. Beleza. Agora, especificamente, a mortalidade. Acompanhe a leitura. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorrido ao longo de um ano. Se indicador é calculado a cada mil habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de um determinado local. O resultado obtido por meio do cálculo é dado também em permilagem, ou seja, por mil. Aqui eu tenho o cálculo. A taxa de mortalidade, eu pego o número de mortes naquele ano, multiplico por mil e divido pelo número de habitantes. Repito, eu pego o número de morte naquele ano e divido por mil e divido pelo número de habitantes daquele lugar. Como eu já vinha falando para vocês, a taxa de mortalidade no mundo vem reduzindo. Já sei, professor. O número de mortes vem reduzindo, pessoas estão vivendo mais, o número de idosos vem aumentando, o número de idosos aumentando, já sei, professor. Custo, previdência, setadoria. E quando o número de idosos aumenta, isso acaba impactando na mortalidade. Ah, tá. Então, é um ciclo. Morre menos, mais idosos, acaba aumentando a mortalidade. Só que dos idosos. Entendeu? Aí a população passa a crescer negativamente. Olha esse fator. Por exemplo, você vai lá na Noruega. Alto número de idosos. Idoso, ele é mais frágil, lógico. Um país que tem muito idoso, acaba aumentando a mortalidade dele. Por quê? Porque tem muito idoso. Aí a mortalidade começa a aumentar, porque tem muito idoso. e a natalidade só reduz, porque a mulher não quer ter filho. Olha, meus amigos, prestem bem atenção no que eu quero dizer. Vou até ilustrar isso aqui para você entender melhor. Vou para cá. Países ricos. vamos lá. Vamos lá. Mortalidade. Mortalidade. O que está acontecendo com a mortalidade? Reduzindo, olha a seta para baixo. Reduzindo. Porque a qualidade de vida é boa, água encanada, força sévia, energia elétrica, pré-natal, pós-natal, vacina. qualidade de vida, né? Se está tendo a redução da mortalidade, nós tivemos um aumento de quê? Do número de idosos. Aí, quando aumenta o número de idosos, isso acaba aumentando, aí vem o efeito do aumento da mortalidade. olha só, gente. Países ricos, no primeiro momento, a mortalidade cai. Isso faz com que aumente o quê? O número de idosos. Aí, como tem muito idoso, impacta na mortalidade. E a natalidade? Só reduzindo. os países ricos, turma, a natalidade? Só reduzindo. E, Marcelo, se a natalidade reduz e a mortalidade aumenta, isso quer dizer o quê? Olha só, eu tenho aqui o número de nascimento, deixa eu corrigir aqui, eu tenho o número de nascimento, vamos lá, o número de nascimento e eu tenho o número de mortes. Olha só, nascimento, o número de mortes. O quê que está acontecendo com o número de mortes devido aos idosos? Está aumentando. O quê que está acontecendo com o número de nascimento? As mulheres querem ter menos filhos? Só diminui. Aí, o quê que acontece? O número de mortes passa a ser maior do que o número de nascimento. Professor, olha lá o que você está me dizendo. É isso que eu estou dizendo. Países ricos da Europa, a população do lugar está morrendo mais do que nascendo. É isso mesmo que eu quero dizer. Repito, países ricos, está morrendo mais do que nascendo. Por quê? Por que está morrendo mais? Porque está tendo muito idoso. Por que está nascendo menos? Porque as mulheres não querem ter muitos filhos. Marcelo, uma perguntinha básica. Vai! Quer dizer que o país está idoso, aí está aumentando o número de mortes. A mulher não quer ter filho, o número de nascimento cai. aí está morrendo mais do que nascendo por causa disso. Exatamente. Está morrendo mais porque tem muito idoso do que está nascendo menos porque a mulher não quer ter filho. Já entendi. Qual é a consequência de morrer mais do que nascer lá? aí nós vamos ter como consequência o crescimento negativo da população. Vamos ter o crescimento negativo da população. você está querendo dizer que muitos países europeus a população de lá está diminuindo? Exatamente. Olha o que eu estou dizendo a você. Você vai por exemplo na Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, números de idosos lá em cima, mortalidade por isso aumentando. mulher desses países não quer ter filhos ou quase não, natalidade cai. Aí esses países a população está morrendo mais do que nascendo, ou seja, a população está crescendo negativamente, a população está diminuindo. Aí o governo na hora que conta a população gente está diminuindo. Eita, peraí, o crescimento está negativo. aí é preocupante, cara. Como é que eu vivo numa civilização em que ela está diminuindo? Você tem lá na França, o número de francês está diminuindo, o número de alemão diminuindo, de russos diminuindo, de norueguês diminuindo, o presidente chega gente, nós estamos diminuindo. Porque aqui está morrendo mais do que nascendo, gente, porque tem muito idoso e a mulher não quer ter filho. Qual o problema da população diminuir? Ó, eipa, se alguém disser a pau, o número de brasileiro um dia vai diminuir? Vai! E aí, a previsão é para os anos de 2040. Ei, professor, peraí, você está querendo dizer que nós vamos viver isso aqui no Brasil? Vamos! Eu disse que lá em 40, 2040, aproximadamente, um quarto da população brasileira vai ser de idoso. Aí, isso vai começar a aumentar a mortalidade. E a brasileira não vai ter que querer, vai querer ter menos filhos. Aí, vai nascer menos e morrer mais. Professor, nós vamos viver esse fenômeno de morrer mais do que nascer? Com certeza. Os demógrafos, o IBGE já prevê isso. Aí, eu vou dizer, ó, gente, a população de brasileiro está diminuindo. Imagina um país que tem uma população menor, porque o Brasil tem mais de 215 milhões, tem país que não tem nem 15, nem 10 milhões lá na Europa, e você pega um país de 10 milhões diminuindo, é um risco. Você sabe qual é o principal risco também? Lembra que eu falei anteriormente? Que, por falta de mão de obra, muitos países da Europa estão trazendo gente de outro país, estrangeiro. aí está entrando um monte de estrangeiro. Oh, você já deve ter entendido. Ora, Marineide, Sueli, Vitória, Fabiana, Bracenho. Nesse país europeu, estão recebendo um monte de estrangeiro para trabalhar. Venham, venham, venham. Um monte de estrangeiro. O aumento, o crescimento do número de estrangeiro só aumenta. e da população de lá até diminuindo. Olha aí o perigo. Você vai lá na Noruega, Suécia, Finlandia, Dinamarca, ei, a população daqui até diminuindo, porque aqui está morrendo mais do que nascendo da gente. Cheio de idoso e ninguém quer ter filho. Está morrendo mais do que nascendo. Nós mesmo, nativos, vamos dizer assim, estamos diminuindo. Ei, e a população de estrangeiro só aumenta. E é muito. Faz um comparativo aí, cara. Quem é que cresce mais? População local e estrangeiro? Não, professor, a local está diminuindo aqui. Estrangeiro só aumenta. E aí, professor? Isso é um perigo. A população vai dizer, epa, peraí, gente, nós mesmo daqui, nós franceses, nós alemães, estamos diminuindo aqui no nosso país. E o número de estrangeiros só aumenta. Esse fenômeno, os demógrafos chamam de fenômeno da estrangeirização. Os países europeus estão vivendo o fenômeno da estrangeirização. O que quer dizer o quê? o aumento do número de estrangeiros muito maior do que o da população local. Se está vindo mais estrangeiro e a população não cresce, está diminuindo, o crescimento dos estrangeiros é maior do que o da local, que está caindo. Estrangeirização. Qual é a preocupação? É que se ninguém fizer nada durante anos, anos e décadas, e vai 10, 20, 30 anos isso acontecendo, estrangeiro aumentando e local diminuindo, estrangeiro aumentando e local diminuindo. Já sei, professor. Vai chegar o momento que você vai dizer aqui na França o que tem menos é francês, tem mais estrangeiros. Lá na Noruega, o que tem menos é norueguês. Gente, paciência. Já pensou você morar no Brasil? Gente, moramos aqui no Brasil. Brasil, Brasil, uhul. Galera, só quero dizer uma coisa para vocês. Diz aí. Nós somos, vamos supor, já pensou, já chegou só a galera. Nós somos minoria aqui. Aqui, a maioria não é de brasileiros. A maioria não é de brasileiros. A maioria é de quê? De estrangeiros. Espera lá. aí nós vamos perder a nossa identidade nacional. Nada conta estrangeiros, gente. Mas, no Brasil, a maioria tem que ser de brasileiro. Claro, para nós, isso aí vai demorar muito mais décadas e décadas e décadas. Mas, lá na Europa, esse fenômeno está preocupando o povo da Europa. isso alimenta sentimentos nacionalistas. As pessoas começam a ficar preocupadas, a se indignarem. Havia aquele mundo de estrangeiro nas suas ruas e bairros e lanchonetes. Aí, chega no shopping, é um estrangeiro que atende. Chega numa farmácia, é um estrangeiro. Entra numa clínica ou o médico é estrangeiro. Vai para um estádio de futebol, a torcida, a maioria é de estrangeiro. Chega numa fábrica, estrangeiro. Aí, olha para os vizinhos, estrangeiro. O pessoal, rapaz, cadê meu povo aqui? Aí, começa a miscigenação, a mistura étnica. Vamos, casais de estrangeiros. Aí, começam a surgir casais. Um estrangeiro e outro local. Aí, vai começar a surgir uma nova geração que já não é mais descendente direta. A sua maioria daqueles não. Tem estrangeiro ali no meio. Aí, isso alimenta, gente, o nacionalismo, a raiva. Aí, aqueles que lá estão começam a criar o quê? Movimentos de aversão aos imigrantes, de raiva dos imigrantes. o nome desse sentimento é xenofobia. Xenofobia. Aversão aos imigrantes. Beleza? Oh, professor, então, essas taxas, elas influenciam a estrutura da população, que influencia na imortalidade, que influencia na redução do crescimento, estrangeirização, miscigenação, xenofobia. Problema sério. Muito sério. Olha, tudo. Nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a mortalidade no país desenvolvido é baixa, porque a qualidade de vida é top. Como a qualidade de vida é top, o que acontece, turma? Qualidade de vida é top. Pessoas morrem menos. Aí, você tem uma boa expectativa de vida. As pessoas vão ter, vão viver mais. Olha, gente, no Brasil, as pessoas passaram a viver em média 75 anos. na Europa passa dos 80. E é engraçado que há algumas décadas a gente vivia 50 anos. Hoje, a gente já vive mais de 70, 75 anos no Brasil. Então, nos países ricos, a expectativa de vida é alta. A questão dos programas de saúde, vacina, medicamento, saneamento básico, tudo funciona, ou é para funcionar. Nos programas educacionais, enfim, é uma realidade social diferente. Você viver num país onde você mora bem, trabalha bem, consome bem, tem os serviços, é outra realidade, é outra realidade. nós vamos viver aí uma realidade mais igualitária. Já nos países subdesenvolvidos, a mortalidade, de maneira geral, ela é elevada, porque faltam políticas públicas, a questão do saneamento básico não é adequado, saúde é ineficiente, e muitas pessoas vivem na situação de miséria, sem falar das doenças e da violência, que só aumenta, principalmente na cidade grande, cidade grande nada, porque hoje a violência vem ganhando cidade pequena, cidade média, isso mostra que a gente precisa justificar mais ainda o nosso estilo, essa qualidade de vida. No Brasil, a violência é muito grande, e ainda vou mais além, tá? Outros fatores vêm contribuindo para a questão da mortalidade, a questão ambiental, sobrepeso, as doenças urbanas, como são chamadas, vamos lá, problemas ambientais, temperaturas mais elevadas, principalmente em países frios, né? Eles passam nas suas cidades grandes por altas e picos de temperatura que eles não tinham. É o que se chama de ondas de calor. Isso compromete a qualidade de vida das pessoas. Como também a questão da poluição atmosférica, respirar o ar impuro. Isso impacta na mortalidade. O estresse, as doenças socioemocionais, número de suicídios, depressão, ansiedade, que isso aí está cada vez mais comum nos dias de hoje. Impressionante como nós estamos vivendo as doenças psico, cada vez mais comum. Isso impacta na mortalidade, como também a violência. violência. A violência nos grandes centros. Impressionante. Nós estamos vivendo aí uma onda de violência. No mundo. No mundo. Na Europa, por exemplo, o índice de desemprego aumentou e consumo de drogas e tal. Isso tudo vem contribuindo para para a violência. E aqui no Brasil não é diferente, né, gente? E essa violência ela desencadeia independente, né? A criminalidade, né? A mundialização das drogas, as drogas sintéticas. Aí vem o terrorismo, vem uma série de outras males, males, outros males que contribuem para isso. Aí eu também tenho uma questão da mortalidade infantil, que é o número de óbitos até um ano de vida vezes mil dividido pelo número de nascimento. Problema sério, viu, turma? A mortalidade infantil são os indivíduos que morrem até antes de fazer um ano de idade. Todo aquele indivíduo que morre antes de fazer um ano, ele entra na mortalidade infantil. Esse é o pior dos indicadores. Esse é o maior retrato da miséria de um povo é a sua mortalidade infantil. Que não dá para mascarar. Porque quando a mortalidade infantil é alta, porque todos os serviços e a qualidade de vida daqueles que estão ali deixam muito a desejar. Muito, mas muito mesmo. E aí isso aí contribui, né, para esses problemas sérios. Como eu falei anteriormente para vocês, a questão do crescimento vegetativo. População de muitos países está diminuindo. em outros, ela ainda vem aumentando. Mas, de maneira geral, no mundo, gente, a tendência é a população diminuir o seu crescimento. Ah, o Brasil, nos anos 60, 70, até 80, a população crescia muito no Brasil. as mulheres tinham muitos filhos naquela época no Brasil. E como as mulheres tinham muitos filhos, turma, a população aumentava muito, muito. Chegava a crescer 3% ao ano, 4, 5% ao ano. Ah, professor, 5% é pouco? pouco, tu pega aí 215 milhões de pessoas do ano para outro aumentar 5%. Você sabe quanto é que é? 5% de 215? Olha, 10% é de 215 é 21 milhões. 5%, 12 milhões e meio. Se a população do Brasil aumentasse hoje 5%, daqui a um ano nós teremos mais de 12 milhões de brasileiros. Você sabe qual é a população do Piauí? 3 milhões e 400 mil e pouco. Seria quase quatro vezes a população do Piauí aumentando durante um ano. Espera aí, isso é assustador. Então, a tendência é o crescimento da população mundial porque a urbanização está ganhando o mundo, a mulher está vindo ao mercado de trabalho, graças a Deus. Estão tendo acesso aos médicos contraceptivos, de esterilização e aí elas estão tendo menos filhos. Menos filhos. nos países desenvolvidos, a mortalidade infantil é menor. Nos países pobres, a mortalidade infantil é muito maior. Beleza? Olha, gente, ainda falando sobre essa questão da mortalidade infantil, a ONCEF, o órgão da Unesco atrelado à ONU, o órgão das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, mostra que cada vez mais as crianças de países pobres que estão expostas às precárias condições de vida são as que mais sofrem com a mortalidade. e a pobreza com a concentração de riqueza só aumenta em muitos países do mundo. E eu queria falar para vocês de um fenômeno chamado feminização da pobreza. Olha o termo feminização da pobreza. O que é isso, professor? A feminização da pobreza. é porque quando você tem a desigualdade a pobreza, quem mais sofre é a mulher. Porque as rendas são mais baixas entre elas, os salários são mais baixos. A falta de oportunidade para elas é menor. A dificuldade de arrumar um emprego, de se qualificar, tudo isso impacta na vida da mulher. impacta muito. E os lares com a renda baixa, quem mais sofre é a mulher. Por quê? se a renda é baixa, como é que a mulher vai no lar que tem filhos? Como é que ela vai sair para trabalhar e ganhar pouco? Porque ela vai ganhar pouco quando a situação é difícil. Aí ela vai chegar para o seu esposo e diz, olha, eu quero trabalhar. para o esposo, vamos conversar. Se você for trabalhar, você vai ganhar tanto. Pouco. Aí se você for trabalhar, a gente vai ter que arrumar uma pessoa para cuidar dos filhos. Para isso, a gente vai ter que pagar. Com que dinheiro? Com o dinheiro que você vai ganhar lá? E aí? se você sair para trabalhar, a gente paga para a pessoa aqui. Quando você receber o salário, é para entregar para a pessoa. Isso é a feminização da pobreza, gente. Muitas mulheres, elas não conseguem entrar no mercado de trabalho porque a renda dos lares são baixas e elas são as maiores vítimas. Porque não conseguiram, não tiveram a oportunidade de se qualificar. Isso é um problema sério, gente. é um fenômeno que os demógrafos consideram, a chamada feminização da pobreza. De todos os indicadores sociais, as mulheres são as que mais sentem. Pode ter certeza. Até porque a sociedade patriarcal que ainda hoje prevalece em muitos lugares, o machismo, e as mulheres acabam ganhando menos. uma vez um aluno me perguntou, professor, como é que a mulher ganha menos? Não tem a lei? Tem. Se eu coloco numa empresa uma mulher e um homem fazendo a mesma função, como é que o homem pode ganhar mais do que ela? Isso não é proibido? É. Então, como é que a mulher ganha menos do que o homem? Se eu tenho aqui um setor, numa loja, e está lá todo mundo com carteira, como é que a mulher vai ganhar menos do que o homem? Como é que a mulher ganha menos do que o homem? Aí eu respondo, não, gente, não é trabalhando no mesmo lugar que o homem trabalha. É justamente não trabalhando. Se você pegar todas as empresas do Brasil, os salários mais altos, dos cargos mais altos, são ocupados por homens. Os cargos de menor salário, menos remunerado, eu digo isso na maioria, tá, galera? São ocupados por mulheres. E aí hoje a mulher ganha menos. Porque as profissões, os salários, as atividades de melhor remuneração destinadas aos homens, menos remuneração destinadas às mulheres, isso é um crime. o machismo, tá aí, gente. Valorizam-se salarialmente em profissões que pagam mais ocupando com homens e, do contrário, com mulheres. Tá aí o efeito da mulher ganhar menos do que o homem. Desigualdades. Bom, turma, com isso, nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Globalização, desigualdades, indicadores sociais. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação. Espero ter contribuído para o entendimento desse tema tão interessante para a nossa vida, para entendermos o mundo. que tenham ainda um bom resto de aula, de noite, uma boa noite, um bom resto de semana. Valeu, turma! Tchau, tchau, tchau.